Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Letícia. Oi essa Adriene. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal, a gente vai ter um papo aqui com a Adriene, a gente vai falar sobre, por exemplo, como ela conseguiu entrar na Universidade de Toronto, pra quem não sabe, é a melhor faculdade do Canadá hoje, pra fazer o doutorado dela, tendo todo esse background dela. Ela vai contar a história pra vocês, é um negócio incrível, cara, quando ela me contou eu tava tipo... Então, é uma história de superação muito legal, uma história de batalha também muito grande, eu quero muito compartilhar essa história com vocês. Bom, eu já queria começar dizendo que a gente tá vacinada, porque tem muita gente que fica, ah, tá gravando vídeos juntos, não sei o que, só que aqui tá todo mundo vacinado, duas doses, faz muito tempo inclusive. Aqui, pra entrar no Canadá, eu já tive que vir vacinada, ela estuda na universidade, trabalha em campus e tal, e tudo lá, o pessoal tem que tá vacinado também, então tá tudo certinho, tá bom? Essa questão aí, a gente nem toca mais no assunto. Então, vamos começar, eu já vou começar perguntando pra ela um pouquinho da história dela, pedir pra ela se apresentar, dizer de onde ela é, etc. E aí a gente vai batendo aquele papo, eu vou mandando algumas perguntas, e no final, se vocês ainda tiverem alguma pergunta, é só comentar aqui, que eu vou pedir pra ela dar uma olhadinha. Ela também tem um canal no YouTube, ela tem podcast, ela tem Instagram, ela tem tudo, vou colocar todos os links aqui embaixo também, na descrição, pra vocês seguirem ela, porque o trabalho dela é maravilhoso. Ela também vai comentar sobre isso. Obrigada. Então, fica muito lindo. Ai, que fofo. Muito linda, gente, ela é um presente que eu ganhei, então a Oronto me deu ela de presente. Vamos começar a nossa conversa. Adrine, se apresenta, fala tudo o que você quiser, agora é a hora. Tá bom. Olá, meu nome é Adrine de Souza, eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo, capital, eu nasci e cresci na Zona Oeste de São Paulo, no extremo leste de São Paulo, ali depois de Itaquera, o lugar que o pessoal fala Zona Lost. E eu cresci numa cultura que não era muito propensa a pessoas aprenderem outras línguas ou saírem do país, mas a minha educação foi diferente porque o meu pai amava a educação, a academia. Meu pai tinha o sonho de fazer uma graduação e ele não conseguiu porque ele tinha três filhos quando ele tinha 18 anos e eu acho que comigo ele falou, vou fazer diferente. Então, ele me alfabetizou em casa, eu fui pra escola particular, depois a gente não conseguia pagar e eu consegui uma bolsa integral. Então, meu estudo foi com basicamente bolsa e eu adiantei um ano na escola, então meio que a parte acadêmica sempre foi o que mais me definia, assim, na infância. E aí, várias coisas rolaram na escola e tal, mas eu decidi que eu faria a biotecnologia e eu ia entrar pelo Sisu, porque na época que eu tava no terceiro ano, eu optei pela FUVEST, pela UNESP e jornalismo, porque eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha nenhuma referência na minha família, minha mãe também não tem graduação, só ensino médio, então eu tava meio assim perdida. Aí eu falei, ah, vou fazer jornalismo, eu gosto de escrever, eu gosto de ciência, eu queria escrever sobre ciência. E aí, enquanto eu estava no processo de estudar, eu notei que eu queria fazer só os exercícios de genética e de ciência e não os de escrever e redação. E aí, como já tava assim no último minuto, não dava pra mudar na FUVEST e tal, eu só tinha a nota do Enem pra escolher o meu curso. E assim, com a nota do Enem, eu consegui entrar no curso de bacharelado em biotecnologia pela Universidade Federal do Pampa, que é lá no Rio Grande do Sul. Então, eu me mudei, saí de casa quando eu tinha 17 anos pra fazer faculdade. E não foi fácil, obviamente. Pessoas de baixa renda, no meu caso, eu precisei de bolsa pra eu poder estudar lá e me manter lá. Meus pais me ajudavam no sacrifício bem gigante. Mas tudo foi dando certo, eu achei o amor da minha vida lá no meu primeiro semestre. E eu participei do Ciências Sem Fronteiras. Eu entrei na seleção e eu fui pra Boston. E lá eu fiquei um ano estudando. Primeiro eu estudei inglês por uns dois meses, depois eu estudei as aulas mesmo. E eu consegui entrar no laboratório lá, porque eu queria muito, muito, muito experienciar o que era fazer ciência fora do Brasil com outras condições de financiamento. E aí eu fiz pesquisa por seis meses lá, voltei pro Brasil, terminei minha graduação correndo, eu queria muito fazer um estágio bom. Então, eu fiz o caô. Caô não, eu rodei minha baiana, basicamente, pra conseguir fazer um vínculo entre a minha universidade, lá no Rio Grande do Sul, com o Instituto Butantan. Porque eu era de São Paulo. E eu falei, ah, se eu vou pra São Paulo fazer estágio, eu quero fazer estágio num lugar muito bom. Aí eu quis fazer lá, eu consegui. Fiz estágio por quatro meses. E a ideia era ficar lá, fazer meu mestrado lá. E eu tinha a ideia de talvez fazer doutorado lá, ou talvez fazer um doutorado de sanduíche fora, talvez fazer um postdoc fora. E bem nesse período que eu tava fazendo meu estágio, terminando a universidade, o meu parceiro veio pra cá, pra Toronto. Ele queria só passar, assim, seis meses. Depois ele falou, hum, vou ficar um ano, hum, tô gostando. E aí ele falou, ah, por que você não faz o mestrado aqui? E aí eu comecei a olhar o processo e acabei que eu entrei no doutorado direto em genética molecular aqui na universidade. Caraca, então vocês estão entendendo que a menina saiu, tipo, da Zona Leste, como é que tu chamou? Zona Lost. Zona Lost, de São Paulo. E por causa, querendo ou não, por causa de uma mentalidade do pai dela, né, daquela ideia de, ah, se você estudar, você vai longe e tal. Até por essa influência, tu conseguiu chegar muito longe e isso é muito legal, porque é uma situação que a gente vê muito no Brasil também. Que, tipo assim, não é que as pessoas não queiram fazer faculdades, não queiram viajar, não queiram isso. É porque nem passa na cabeça delas, assim, não tem referência, não tem influência, não tem nada. Não é? E às vezes até passa na cabeça da pessoa. A pessoa sabe que ela quer aprender um outro idioma, ela quer fazer uma coisa, mas não cabe na rotina ou não cabe na cultura. As pessoas, é, da onde eu moro, como é que alguém vai conseguir fazer aplicação pra um país fora ou aprender inglês, se eles estão acordando às quatro da manhã pra ir trabalhar, fica o dia inteiro fora, aí depois faz faculdade à noite e pega o último ônibus da meia-noite e dorme três, quatro horas por noite. Que situação é essa que essas pessoas fazem? Não consegue, essa é a nossa realidade, infelizmente, é a realidade de muita gente. e requer um pouquinho de, ai, leap of faith. Você tem que te jogar um pouquinho, você tem que desafiar a sua cultura pra falar que você quer algo diferente. Isso não é fácil, né? Porque literalmente você tá falando pra sua cultura, eu quero algo diferente disso. Isso é ruim, né? É, sem falar. Sem falar que quando a gente tá num meio, numa família, ou enfim, numa comunidade, que a maioria da galera já não acha que isso é possível, também tem essas crenças limitantes, né? De tipo, ah, não fique sonhando muito não, porque não vai acontecer. Ou tipo assim, ah, não sei porque você tava pensando nisso, não é da nossa... Não é pra gente, sabe? Não é pra gente, é só pra quem tem isso, quem tem aquilo, quem tem uma condição financeira boa. Então, até as pessoas que estão ao nosso redor, dependendo do ambiente onde você tá, obviamente, tem essa tendência a limitar você e os seus sonhos e tal. E isso também é um problema muito grande. Porque é aquela história, né, gente? Eu consigo ir pro Canadá, mas assim, eu sempre tive apoio dos meus pais. Eles sempre me apoiaram em tudo. Então, é muito difícil você desafiar uma cultura ou um meio ali, né, uma sociedade, uma comunidade, que tá todo mundo ali dizendo, cara, você não vai conseguir. Então, assim, esse é um problema muito grande também. E é aquela história, só tem como melhorar isso no Brasil com a educação. Só que os nossos índices de educação no Brasil sempre estão indo de mal a pior. É horrível isso, né? É, muito difícil. Nível de alfabetizados no Brasil, toda vez diminuindo. Sem falar no financiamento da ciência, como é que você... As pessoas... Eu sinto que tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que é ciência, o que é evidência científica, o que é minha experiência anedótica, o que é a realidade do mundo. Pois é. E se você não... Se a gente não concorda com o que é a realidade, como é que a gente vai concordar com as outras coisas e vai sair daí, né? É. Então, assim, tudo acaba que... Eu sempre fico refletindo muito sobre isso, sabe? Sobre os problemas do Brasil, sobre o que a gente poderia fazer pra melhorar. E, assim, todas as vezes que eu paro pra pensar sobre isso, todas as vezes que eu vou estudar ali o que é que tá acontecendo de errado, sempre volto pra um problema, que é educação e investimento na educação. É muito complicado. Mas me fala uma coisa. Tem algumas frases aí que o pessoal, inclusive, vive me perguntando, vive pegando o meu pé sobre, que eu queria fazer pra você, queria perguntar pra você, porque a gente vem, né? A gente tem um background diferente nessa questão de, enfim, né? De família, de comunidade, de ambiente, de, enfim. Muita gente me pergunta assim, Letícia, você acha que quem quer consegue... Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria ouvir a sua. O que é que você acha? Você acha que é uma pessoa que quer, consegue? Porque, tipo assim, eu, pessoalmente, não acho que seja 100% das vezes que quem quer consegue. Mas eu acho que, em muitos casos, quem quer consegue. E você acha? Eu tenho dois pontos a fazer sobre isso. O primeiro é, existem bilhões de pessoas no mundo. Não vai ser todo mundo que vai ter oportunidade de educação, de direitos básicos, de comida básica. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um planejamento, se você dá tempo suficiente, você vai conseguir achar uma oportunidade ou outra. Você precisa de uma oportunidade. Se, por exemplo, você está no Brasil, você quer fazer um mestrado, e você fala, ah, eu nunca vou conseguir. Talvez você nunca vai conseguir, se você quiser, para o ano que vem. Mas e se você colocar um planejamento de 10 anos? Vamos lá, 10 anos é muito tempo. Mas se você realmente quer, precisa fazer uma graduação com 4 anos que tenha as atividades extracurriculares que são necessárias, ou para você conseguir participar de outras experiências, outros voluntariados que vão melhorar o seu currículo. E, sei lá, 5 anos aplicando, mandando um e-mail. Uma vez, uma pessoa, talvez vai te dar a oportunidade que você precisa. O negócio é, você só vai ter acesso a essa oportunidade se você tentar o suficiente. Se você não tentar o suficiente, ninguém nunca vai chegar em lugar nenhum. Exatamente. Mas se você tiver tempo o suficiente, se esforçar mesmo, você vai chegar a algum lugar. Talvez não exatamente onde você quer, mas um lugar melhor do que você estaria se você não tivesse tentado nada, não é? Perfeito. Eu também acho isso. E eu acho assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem uma oportunidade, ela está ali na nossa cara e a gente não agarra. E a culpa é nossa. Porque, poxa, é que nem você falou, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tem uma oportunidade ali e você não agarra, entendeu? É, muita gente vem aqui, conversa comigo e fala, ah, eu quero muito, muito fazer mestrado, fazer doutorado no Canadá. Eu quero fazer ciência aí, ou eu quero fazer graduação. E eu, ah, tá, e aí? Como é que você está fazendo? Você achou o departamento? Você aplicou? Você mandou o e-mail para alguém? Ah, não, ainda não, eu estou só pensando. E aí, fica nisso, nesse limbo, por um ano. Aí, no outro ano, você fala, ah, não consigo. Mas você aplicou? Você tentou? Não tentou nem uma vez. Quanto mais, sei lá, 10 vezes. E aí, óbvio que você não vai conseguir, né? Se você não tentar, não consegue mesmo. Mulher, é exatamente isso que eu falo. Eu já usei, eu, até o jeito que você falou, eu me lembrei. Eu já falei isso aqui no canal, tipo, ah, eu quero aprender espanhol. Beleza, você já fez o planejamento? Já foi atrás de um livro? Já pegou algum esquema na internet? Já viu alguma coisa? Não, mas é que eu quero. Aí, quando a pessoa fica naquela fase do, ah, meu sonho, eu quero, eu gostaria, você nunca vai realmente ir para a fase onde eu tenho, eu faço, eu fiz, entendeu? De colocar no papel mesmo, tornar aqueles sonhos, aquelas metas realidade. Eu acho isso muito certo. Me fala um pouquinho, Adriene. Quando você decidiu fazer o doutorado aqui no Canadá, me fala um pouquinho sobre o processo. Você passou por uma questão de baixa autoestima intelectual? Porque eu vejo isso muito no brasileiro. De pensar assim, ah, nossa, eu não vou conseguir, eu não tenho currículo suficiente, tem muita gente capacitada fora. Tu passou por isso ou esqueceu, deixou isso de lado? Eu não passei por isso. Porque na hora que eu fui procurar, meu esposo, meu parceiro estava aqui em Toronto. Então, eu falei, eu preciso ir para Toronto, né? Porque ele vai conseguir se manter, viver aqui, ele tem amigos aqui. Então, eu olhei, o primeiro departamento que eu olhei era um departamento de biotecnologia, era um mestrado, só que era pago. Na hora que eu olhei os requerimentos, eu falei, eu não consigo pagar, eu não tenho como, como é que eu, esse aqui, literalmente, não funciona para mim. Se eu conseguisse uma bolsa para pagar o curso, eu conseguiria, sei lá, trabalhar part-time, para me manter e tal, mas não tinha essa opção. Então, literalmente, aquele era o meu fator limitante, esse departamento não era para mim. E aí, eu procurei um outro, procurei uma outra opção. E aí, quando eu achei esse departamento que eu estou agora, que é o de genética molecular, primeiro que o nome, eu adorava genética e eu adoro biologia molecular. Então, genética molecular, eu falei, sou eu. E aí, eu fui olhar os requerimentos e quando eu olhava os requerimentos, eu falei, tá, requerimento 1, eu falei, ah, eu tenho isso, requerimento 2, eu acho que eu tenho isso, requerimento 3, ah, eu tenho isso. E aí, eu fui vendo cada um, eu falei, eu acho que eu tenho, eu tenho tudo para ser aceita, eu acho que eu sou o perfil que eles querem. E eu tive um pouquinho de baixa autoestima, no sentido de eu não tenho artigo publicado ainda. Então, eu falei, como é que um professor vai me aceitar, né? Porque para entrar aqui, você tem que fazer um processo, você tem que mandar carta de referência, de alguém que conhece você, de professor. E você também tem que achar um professor aqui dentro que te aceite. Que ele fale assim, olha, se ninguém te aceitar depois, porque a gente tem um sistema de rotações que a gente passa por alguns laboratórios, aí esse professor, ele assume a responsabilidade de ter você e te pagar, entendeu? Porque é um pouquinho mais complicado para a internacional. E aí, nesse processo, eu falei, poxa, eu não tenho artigo, eu acho que ninguém vai me aceitar. Só que aí, quando eu mandei os e-mails, eu falei, olha, eu tenho muita experiência de pesquisa. Porque eu sabia que se um dia eu quisesse sair fora do Brasil, eu precisaria ter técnicas, eu precisaria ser fluente nas técnicas de biologia molecular. Então, eu coloquei isso como prioridade na minha graduação. Em vez de eu escolher um laboratório, fazer uma pesquisa gigante, que eu tivesse resultado e publicasse no final, eu escolhi fazer várias mini-pesquisas em vários laboratórios diferentes para aprender várias técnicas diferentes. Então, você fez com estratégia. É, aí eu usei isso na minha aplicação. Só que aí eu falei, olha, eu tenho toda essa experiência aqui, eu já fiz, ó, pelo menos seis projetos de pesquisa diferentes, mas eu não tenho publicação, tudo bem? E eles falaram, a gente não espera que você tenha publicação. É você que a gente quer, a gente quer alguém que queira estudar, que tenha bastante experiência de pesquisa e que tenha um bom desenvolvimento acadêmico. Eu tinha tudo. Mas, eu sei que na hora que você estava falando comigo, você até perguntou, tá, mas quantas pessoas para quantas vagas? Sim. E eu acho que isso tem a ver com autoestima intelectual, porque você fica, será que eu sou a pessoa que vai? Isso. E eu acho que isso é de mim, eu nunca, nunca olhei qual é a concorrência da vaga. Sei nem quantas pessoas tem, também não sei. Não me importa, é eu. É eu ali. Se eu possa entrar ali, se eu tenho condições, não me importa quem é. Porque se eu soubesse que, sei lá, era uma vaga para 30 pessoas, eu provavelmente ia ficar com medo. Com medo. É, e tem, gente, para vocês terem noção, tem faculdade aqui no Canadá que é muito concorrida. Por que que as faculdades no Canadá são mais concorridas, Letícia? Porque elas têm um nível, um nível de ensino tão bom quanto as dos Estados Unidos, só que elas são 30% mais baratas, dependendo da faculdade. Então, muita gente dos Estados Unidos vem para cá para fazer faculdade aqui. Como tem o sistema de imigração, muita gente vem de fora. Por exemplo, a gente que é brasileiro. Muita gente vem de fora do mundo inteiro para as faculdades daqui, justamente por causa disso. Então, assim, elas são muito boas, só que um ponto muito positivo das faculdades daqui, tem muita gente aplicando, tem muita gente querendo estudar aqui, só que as faculdades são enormes. Eu fiz um tour pela Universidade de Toronto com essa menina aqui, gente, que vocês não vão entender. A faculdade é enorme. Então, eles têm que ter muito aluno para ocupar o espaço ali. Então, tipo assim... São 30 mil alunos na universidade. 30 mil, cara. Alunos e staff. Cara, é muita gente. Então, tipo assim, é muita gente. Então, realmente, tem que ter muita gente para ocupar aqueles espaços. Então, acaba que a taxa de aceitação, elas geralmente são bem favoráveis para a gente. O negócio são as bolsas mesmo, que são muito competitivas. Então, fiquei super feliz quando você falou que conseguiu essa bolsa, porque isso aí é uma vitória muito grande, cara. De verdade. Isso aí arrasou, menina. Arrasou. Obrigada. E aí, no meu processo, esse departamento, todo mundo que aceito ganha bolsa integral na hora para fazer pesquisa. Porque o jeito que funciona aqui, os nossos requerimentos acadêmicos, tipo assistir aula, fazer arte, escrever papel, sabe? Não é muito. É pouquinho e é mais nos primeiros semestres. O seu foco é pesquisa. Eles querem te ver 5 a 6 dias na semana, das 9 a 5, pelo menos lá, fazendo a sua ciência. E para fazer isso, você não pode trabalhar. Então, você tem que ganhar. Então, no meu departamento, a gente tem o que eles chamam de Guaranteed Stipend. Uma bolsa garantida. Você entrou, você ganha. E para isso, você precisa achar o seu orientador, né? Que, no caso, eu achei. Isso é muito legal. Me fala o seguinte. Você falou que passou, que fez o Ciência Sem Fronteiras. Você foi para a Boston, no Ciência Sem Fronteiras. Me fala o seguinte. Quando você foi, você já sabe inglês? Ou você foi com o inglês básico e melhorou lá? Fala um pouquinho da sua trajetória também com o inglês. Eu acho que eu já sabia inglês, mas eu notei que eu tive bastante dificuldade de comunicação. Eu adoro inglês. Desde pequenininha, eu tinha aula de inglês na escola. E eu sempre fui muito intrigada. Como é que tem um negócio que eu não entendo? Como é que tem umas palavras ali que eu não posso entender? Ou que tem que entender? Então, eu era aquela aluna que toda aula, uma vez por semana, né? A aula, eu assistia um vídeo ou achava uma palavra, anotava. Professora, o que significa don't you? Professora, o que é isso? Professora, o que é isso? Ela, acho que eu ficava até irritada, mas elas gostavam, né? E todo dia eu perguntava e eu achava interessante. E eu sempre quis muito fazer um curso de inglês, só que a gente não tinha condições. Minha mãe me levou em várias escolas de inglês pra fazer aquela avaliação, sabe? E toda vez a gente, Adriane, não vai pagar, não tem como pagar, não tem como. Até que a internet entrou na minha vida. E é interessante porque eu, por ser um pouquinho mais de baixa renda do que os meus colegas na escola, eu fui uma das últimas, se não a última, a penúltima da minha sala a ter acesso, a ter computador em casa e ter acesso à internet em casa. Porque antes, até mais ou menos meus 14 anos, eu ficava na Lan House. E quando eu tive acesso ao computador, que eu comecei a, por exemplo, pesquisar, e eu vi que tinha mais materiais em inglês, eu naturalmente comecei a tentar ler inglês. E depois eu achei canais no YouTube em inglês. Aí eu comecei a ouvir muito sobre ateísmo, normalmente o conteúdo era em inglês. E aí eu meio que fui pegando, 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 pegando. Até que um dia eu lembro que na escola, eu tinha umas 16 anos, eu tava com uma amiga e a gente queria conversar na aula, só que ninguém entendia. E a gente começou a escrever em inglês, bem assim, malha, malha. Mas a gente ia passando e a gente conseguia se entender. Eu falei, mano, se os outros colegas pegaram, vocês não vão entender o que a gente tá falando. Isso é muito legal. E aí eu procurei sites, web chats online, que eu conseguiria achar alguém que falasse inglês pra eu conversar. Então eu vi muito vídeo de p****s necessários, mas achei gente pra conversar. E aí eu comecei a conseguir tentar, assim, conversar. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul pra fazer a graduação, eu acho que eu já tava num nível mais ou menos bom. Então, a primeira pessoa que eu falei ao vivo em inglês foi o meu parceiro. Foi o Gleison, porque a gente tava conversando e eu falei, ah, eu acho que eu sei um pouquinho de inglês. Ele falou, ah, eu acho que também. Vamos tentar falar? Vamos. E a gente começou a conversar e aí todo mundo, eles tão falando inglês! E eu senti um clique. Eu senti o momento que eu aprendi inglês. Mesma coisa do francês. Mas o meu clique foi quando eu tava assistindo Grey's Anatomy. Foi? É. Eu assisti, acho que a primeira temporada inteira, com inglês, com legenda em português. E aí eu falei, tá, eu acho que eu tô num nível que eu preciso pedir mais de mim. Aí eu falei, eu vou tentar colocar a legenda em inglês. Aí eu coloquei a legenda em inglês e eu acho que eu assisti a segunda temporada inteira, assim, sem entender nada, só pegando pelo contexto. E aí no começo, no primeiro episódio da terceira temporada, foi assim, ah, eu tô entendendo! Caraca! Virou uma chavinha, assim. Virou uma chavinha. E aí quando eu fui pra Boston, eu achava que eu conseguia me comunicar, mas eu tive dificuldades. Por exemplo, eu lembro que no avião a mulher ficou, Do you want chicken or pasta? Eu, yes. Chicken or pasta? E eu, tipo, não tava entendendo. Eu tinha tomado um drumming também, né? Mas eu não tinha entendido nada. Eu falei, eita, isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. Mas em relação, assim, ao desempenho acadêmico, eu consegui ir muito bem. E eu tive acesso a dois meses de inglês, porque meu nível de inglês não era, assim, fluente. E isso ajudou muito, assim, pra eu entrar. Então eu vejo também que teve muita essa iniciativa sua de ir atrás de estudar inglês, porque que nem eu falo, gente, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, a partir do momento que você tem acesso à internet, né, pô, se você tá vendo esse vídeo, você já pode estudar inglês sozinho, você já pode estudar francês, qualquer coisa. É só ir atrás, porque, tipo assim, aqui no canal mesmo, eu já ensinei várias vezes como estudar inglês, como estudar idiomas, qual a sequência que você deve ir, o que você deve fazer, o que é que você não deve. Eu já dei um curso pra vocês aqui. Então agora é só vocês realmente irem botar em prática, porque não adianta eu dar várias dicas. Gente, vejam vídeos, pesquisem na internet, tem aula, tem curso. É vocês saberem tudo e não fazerem nada, assim. É porque eu entendo vocês, pessoal. Dói. É desconfortável. Às vezes, quando você realmente tenta e fica o dia inteiro tentando, sua cabeça dói no final, literalmente, porque você tá ajustando o seu cérebro. Então, quando você chega no desconforto, você quer voltar um pouquinho pra trás. O negócio é você ter o entendimento que você tem que passar pelo desconforto se você quiser atingir o seu objetivo. Infelizmente, é assim. Infelizmente, no nosso mundo, a gente funciona assim. Seria muito bom se a gente só tivesse que aprender português e pronto. Mas se você quiser algo a mais, se isso for parte das prioridades, você vai ter que se forçar um pouquinho, passar por um pouquinho de desconforto. É. Até porque, por exemplo, pra gente ter vindo pra cá, né? Pra Toronto, pegar todas as malinhas, nossa trouxinha de roupas, e vir pra cá também é um desconforto bem grande, né? Você deixar a família. Muda tudo. Nossa, não é fácil. Então, eu acho também que todas as nossas grandes conquistas, elas saem do princípio de sair da zona de conforto. Elas partem do princípio de sair da zona de conforto e realmente encarar ali uma situação nova, diferente e, tipo assim, inesperada, desconhecida. E isso é bom e isso é ruim. Isso dá medo, só que isso vai te fazer uma pessoa mais forte. Se a situação, né? Se aquele processo for bom, for legal, for bonito, for fácil, vai ser uma ótima lembrança na sua vida, vai ser uma ótima experiência. Se ela for difícil, complicada, cansativa, você vai ser uma pessoa mais forte depois, porque você vai conhecer mais os seus limites. Então, isso eu acho super importante. Gente, como esse vídeo já tava ficando enorme, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aí os pinguinhos de curiosidade pra vocês, de algumas coisas. A Adrienne, ela fala muito sobre a faculdade dela, sobre isso e os projetos dela também lá no YouTube dela, não é isso? No Instagram do projeto. Então, eu vou pedir que vocês sigam ela lá no YouTube dela, se vocês estiverem mais curiosos. O que é que eu vou fazer? Se vocês quiserem conversar com ela diretamente, pra falar sobre algum assunto que vocês querem dúvida, que vocês querem ouvir dela, assim, direto, a gente pode até marcar uma live no Instagram. Ai, adorei. Cara, a gente pode sim. A gente marca, vê aí um dia que todo mundo queira, e aí a gente faz as perguntas diretamente pra ela, porque ela tem uma história bem legal, ela passou por um processo bem legal também, super interessante, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha linda, foi um prazer ele ter aqui no meu canal. Ai, que lindo, cara. É uma convidada de muito carinho, sério. Eu tenho muito carinho por ela. E minha nova, como é que eu falo? Minha nova adotada de Toronto. Adotei ela. Eu acho que eu que adotei ela. Porque eu vi, eu não conhecia o canal da Lê, e aí eu vi o vídeo que viralizou, né, das três faculdades, eu falei, onde que ela faz três faculdades? Eu vi que tinha uma coisa do Canadá, eu falei, hum, Canadá, talvez ela vai vir pra cá. Aí eu comecei a seguir ela, o próximo vídeo foi, estou me mudando para Toronto. E ela falou que, tipo, está sozinha em Toronto e tal, eu falei, eu estava assim, eu não tinha rede de apoio, ela precisa de alguém. Então, se eu sou essa pessoa, eu vou me disponibilizar. Eu mandei mensagem, falei, olha, a gente está pertinho, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Foi mesmo. É, então eu vou me considerar adotada por ela. E aí, se vocês quiserem conversar mais, falar sobre ciência, eu posso falar sobre o meu projeto e tal, teorias do conhecimento, como a gente pode aprender melhor, memorizar melhor, eu tenho algumas coisas que eu aprendi com experiência, talvez eu possa ajudar. Sim, com certeza. Gente, um beijo para vocês, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! Beijo! Tchau!